Ela me chamou no zap, vem com historinha triste Em plenos 24, eu nem sei se isso existe Deixar o seu ex de lado, não é querendo intrometer Hoje tem serrão, e nó vai descer Hoje tem serrão, DJ RC É esse que tá no beat, pique diferenciada Gloqueira full out, pucê, pucê tá pra baixo De vestida apertadinha, curto até o tal Pucê, 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 pucê tá pra baixo Pucê, 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 pucê tá pra baixo Visão piranha, pucê tá pra baixo Terror das piranha, ele mesmo RC! Muita putaria Muita putaria Muita putaria Ela me chamou no zap, vem com historinha triste Em plenos 24, eu nem sei se isso existe Deixar o seu ex de lado, não é querendo intrometer Hoje tem serrão, e nó vai descer Hoje tem serrão, DJ RC É esse que tá no beat, pique diferenciada Gloqueira full out, pucê, pucê, pucê tá pra baixo Gloqueira full out, pucê, pucê, pucê tá pra baixo De vestida apertadinha, curto até o tala Pucê, 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 pucê tá pra baixo Pucê, 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 pucê tá pra baixo Pucê, 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 pucê tá pra baixo Visão piranha Terror das piranha, ele mesmo RC! Muita putaria Muita putaria Muita putaria A CIDADE NO BRASIL